Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma edição do Vamos Falar de Web Rádio? Por aqui, Kleber Almeida, grande prazer ter você aqui para mais esta edição desse podcast, onde nós falamos sobre web rádio, para você progredir com a sua web rádio, para você que quer começar uma web rádio, para você que já tem uma, com a finalidade de tornarmos esse processo profissional e, claro, lucrativo. Claro que você pode também ter uma web rádio com o intuito de entretenimento, de conhecimento, enfim, serem veículos de comunicação para democratizar a comunicação. Então, se você quer ter como hobby, está ótimo. Se você quer profissionalizar e ganhar dinheiro, viver de web rádio é possível e é por isso que a gente está aqui para trocar essa ideia e aprendermos juntos. Lembrando que você pode acompanhar esse conteúdo nas principais plataformas de áudio, também no meu Instagram, lá no arroba loucocrebs, vai lá que além desse, tem outros conteúdos muito legais lá também para você acompanhar e aprimorar os seus conhecimentos sobre web rádio e também no nosso canal no Telegram, que é o Ondas Digitais. Se você já usa Telegram, é só você sair e procurar Ondas Digitais ou digitar t.me barra Ondas Digitais, que você vai cair direto no nosso canal lá. Se inscreve, tem muito conteúdo bacana também e, claro, esse conteúdo também está disponível no meu canal no YouTube. É só procurar por Cleber Almeida Locutor, loucocrebs, que você vai achar todos os meus conteúdos relacionados ao web rádio lá. Bom, então vamos falar de web rádio? Hoje quero trazer um assunto que tem sido muito discutido há um bom tempo e está muito presente, está muito forte ainda na cabeça das pessoas, é uma dúvida muito presente ainda, que é a questão da regionalidade. Então, o que seria isso exatamente? Muitas pessoas, muitos web radialistas, começam o seu projeto de web rádio focando em alguma região. Então, por exemplo, eu moro no interior de algum estado, tem 60 mil habitantes aqui e eu quero focar meu web rádio para esse público. É possível ter uma web rádio assim, regional, focar para esse público e fazer com que ela seja profissional e, claro, seja lucrativa? Bom, vamos lá. Claro que sim, a resposta é sim. Ah, então já que você deu a resposta legal, vou desligar aqui o podcast e acabou. Não, calma. Nós temos que pensar sobre isso e criar planejamentos sobre isso. Então, continua aí que a gente vai trocar uma ideia sobre esses caminhos. Então, sim, é possível ter uma web rádio regional, que vai atender um público regional. E qual é o seu grande desafio? Que não é diferente de qualquer outro nicho que possamos aplicar para uma web rádio. Você precisa deixar muito claro dentro da proposta, dentro do planejamento que você criou. para esse empreendimento, a sua empresa, como uma web rádio, que a sua comunicação é direcionada para este público. E quem precisa saber disso? Você e seus amigos e outros web radialistas? Claro que não. Quem precisa tomar conhecimento disso é esse público, essas 60 mil pessoas que vivem nesta região, nessa região que você mora, que você colocou como nicho da sua web rádio. Você precisa mostrar a sua web rádio para essa galera. Eles precisam tomar conhecimento que existe uma rádio dentro dessa região, focada nos conteúdos dessa região. Então, o que você vai levar de conteúdo para eles? Ah, o que está acontecendo na cidade, na região aí, festas, comemorações, enfim, o que está rolando aí que é de interesse desse público? E faça com que ele venha ouvir a sua programação. Só assim você terá audiência. Porque se você tentar abranger isso, ah, eu falo da minha região aqui, mas eu falo para o Brasil inteiro. Legal, algumas pessoas no Brasil podem ter interesse sim em compreender um pouco mais o que é a sua região. Mas acredite, eu posso falar isso para você com muita garantia. Pessoas que não são da sua região podem até, em algum momento, parar para ouvir alguma coisa que interessou a ela em relação àquela região. Nossa, está acontecendo a festa da uva, está acontecendo a festa da cerveja, está acontecendo a festa do churrasco, sei lá, qualquer coisa do tipo que pode chamar a atenção dela naquele momento. E aí ela vai lá, ouve a sua web rádio, lê aquele conteúdo e depois não volta mais. Porque não é de interesse dela ficar acompanhando o que está acontecendo naquela cidade em específico. Isso serviria, por exemplo, se você fizesse para um nicho, um público direcionado regional que fosse fora do país, por exemplo. Ou dentro do próprio país e que esteja alocado em outros estados. Vou dar um exemplo, vai. Aqui em São Paulo, na Liberdade, por exemplo, nós temos a comunidade japonesa, que é a maior comunidade japonesa fora do Japão. Então sim, você pode criar uma web rádio com conteúdos voltados para a cultura japonesa, para atingir esse público, essa região, que seria a Liberdade. E claro, outros japoneses que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que vão sim se interessar por esse conteúdo. Porque aí é uma coisa mais abrangente, né? É a cultura japonesa, é a cultura de um país que você está atingindo de forma regional. Você tem um público mais focado aqui em São Paulo, então você vai direcionar para ele. Mas os outros japoneses que estão espalhados pelo Brasil vão acabar se interessando porque faz parte da cultura deles também. Aí sim você consegue estender mais, abranger mais essa audiência. Agora, quando a gente está falando de uma cidade do interior, alguma cidade não tão conhecida e que você quer construir conteúdo dessa cidade, quem vai se interessar por isso são apenas os moradores dessa cidade, porque eles vivenciam isso. Eles estão aí no dia a dia, eles sabem o que está acontecendo, é o lugar onde eles moram, que eles vivem, que eles se divertem, que eles trabalham, que eles estudam, enfim. Eles vivem isso, eles gostam dessa região. Então, claro, eles vão querer saber mais o que está acontecendo e você precisa mostrar isso claramente para eles com conteúdos relevantes que estejam relacionados a esta região. Não, claro, sempre. Não adianta você querer abraçar, fazer aquela velha história do eclético em tudo, em música, em conteúdo e tudo, porque aí você já não está mais regionalizando. Você está fazendo uma coisa geral. E aí quando você consegue atingir esse público, mostrar para ele claramente que você está conversando com ele, você consegue fazer o quê? Aumentar a sua audiência regional, ou seja, você vai ter aí um potencial de 60 mil pessoas, por exemplo, como a gente falou aqui no início, que podem ouvir a sua web rádio. E quanto mais essa população vai tomando conhecimento e gostando da sua web rádio, a sua audiência vai subindo. E o que você vai fazer? Você vai ter um media kit mais atrativo para mostrar para o comércio local. E aí sim você consegue fortalecer essa ideia de que cada comerciante local pode se anunciar na sua web rádio, que embora seja na internet, você atinge aquele público local. e você consegue provar isso com os dados. Lembra que dados é uma coisa muito importante? Temos que ter os dados ali do analytics, os dados demográficos, idade, sexo, onde eles estão, que hora que houve, que dia que houve. E assim você vai conseguir atingir o comércio local. Agora, quando você faz algo genérico, a famosa eclética, fala com todo mundo, coloca todo tipo de música, está presente em tudo quanto é lugar, a sua maior audiência acaba sendo até mesmo fora do Brasil. E aí, como que você vai conseguir vender para o comércio regional? Você não tem como provar para ele que os anúncios que você colocar na sua web rádio darão retorno de venda para ele. E você precisa fazer isso. Você tem que garantir retorno de venda para ele de acordo com o público que você está apresentando esse comercial, esse spot, esse anúncio, certo? Então imagina, se o seu maior público é em Angola, como é que você vai vender os remédios lá da farmácia da esquina daquela região? Não tem como. As pessoas não vão comprar. E logo, o dono daquela farmácia não vai querer anunciar com você. Agora, para quem está querendo trabalhar de uma forma mais expansiva, como eu dei no exemplo ali da cultura japonesa, você consegue colocar muito mais abrangência territorial para atingir outros negócios, outros comércios, outros possíveis anunciantes com você, mesmo que seja da cultura XYZ. No caso, nós citamos a cultura japonesa, então você pode pegar empresas da internet também, não só regional. Então, sei lá, tem um portal que fala só de cultura japonesa. Pô, vem anunciar com a gente. A gente fala especificamente para todos os japoneses no Brasil e fora do Brasil. E está aqui a nossa audiência. Claro que é de interesse dele que ele ia anunciar com você. Com certeza. Então, olha como você consegue expandir mais o seu negócio comercial. Então, falando de internet e da abrangência que a internet pode atingir, a gente sempre tem que pensar como você vai fortalecer o seu argumento de venda para que qualquer empresa possa anunciar com você. Agora, quando a gente está falando de regionalidade, nós temos que fortalecer essa audiência regional para que os anunciantes local anunciem com você. Caso contrário, a sua estratégia comercial não vai funcionar de forma nenhuma. Então, pense sempre. É regional? Totalmente? É aqui para esses 60 mil? Legal. Vamos comunicar para esses 60 mil que a web e rádio existe, que os conteúdos são bons. Vamos fidelizar essa audiência. E assim que você tiver essa audiência em mãos, você faz a captação, você faz a prospecção na região. E aí sim, você consegue ter bons resultados comerciais quando a gente fala de regionalidade. Muito obrigado por ter chegado ao final de mais uma edição do Vamos Falar de Web e Rádio? E se você quer estender aí os seus conhecimentos sobre o web e rádio, acesse www.ondasdigitais.com.br. É o meu curso de web e rádio, um curso super completo com vários vídeos exclusivos para você estender os seus conhecimentos, para você aprender mais e tornar a sua web e rádio profissional e lucrativa. É para você que está iniciando numa web e rádio e para você que já está na estrada e quer tornar o seu negócio profissional e lucrativo. Tenho certeza que você quer ganhar dinheiro com web e rádio e o Ondas Digitais vai te dar todos os caminhos para que isso aconteça e que você consiga angariar bons frutos com a sua web e rádio. Então, acessa aí, www.ondasdigitais.com.br. Mais uma vez, meu muito obrigado, um beijo no seu coração e até a próxima edição do Vamos Falar de Web e Rádio. Tchau.